Não conhece o caminhãozão D60 D60, é que ano? 79? 1979 Olha o motorzão, Perkis, 6 cilindros Olha o serviço que o homem está fazendo aqui O homem aqui é caprichoso Olha a lata aqui de novinha Tanta aqui Ele aqui também está pronto já Trocou até os carros de gabina, Ricardo? Não Nossa, está tudo bom também, né? Olha ali, o vidro dele aqui é pequenininho Diferente da... Isso aqui é a mesma gabina da D10, da C10, né? É, muda algumas coisas, né? Muda, né? Muda Aqui o painel muda ou não? Não, o painel dele é o meio da D10, né? Olha os pedaulzão do freio do bicho Esbrenagem, freio Esse aqui é da conta das marchas Cinco Cinco lá É o original? Original Aí, ó Tô colocando a turbina dele também Vai turbinar o bichão? Vou, vou turbinar A turbina já está no lugar Aqui já está? Tá Vamos ver Aí, a bichona Vai pôr o bicho pra piar também ou não? Vou E a mais que é a minha caminhonete A caminhonete do homem já pia igual a um... A frente dele aqui, ó Já tem a gradinha daqui? Tem, tem a gradinha Depois que reformar, vou colocar tudo É Aqui embaixo também muda, né? Essa parte aqui, ó Pois é, galera A hora que ele estiver pronto, nós filmemos ele de novo, né? Sim, nós filmemos ele de novo Porque aí você vai fazer... Lanternar, vai pintar Esse caminhãozão aqui, ele vai pôr uma prancha nele, né? Vai pôr uma prancha aqui Essa carroceria aqui, ele vai... Esse aqui, ele vai eliminar essa carroceria aqui, ó E vai pôr uma prancha Guincho, né? Como é que é? É guincho que fala, né? Aqui as pranchas hidráulicas Aqui, ó D60 Aí depois nós filmamos ele de novo E põe aí pra galera ver Certinho? Vem, galera Quem gostou, dê um joinha aí Inscreva aí no canal aí Compartilha o vídeo aí pra galera que gosta aí, ó Falou!